O sol nasceu, é hora de trabalhar, minha família já aprende de mim, eu vou... Bom, hoje né, dia maravilhoso, a Semi Neto já falou ali que ele se sente orgulhoso em ter escolhido o Bruno. Você que tá sempre ao lado de Bruno, qual é a retrospectiva que o senhor faz dos quatro anos que passou? Meu amigo, eu só tenho que agradecer ao prefeito Bruno Reis porque ele sempre deu condições de todas as prefeituras bairro ou de todas as secretarias trabalhar. A gente sempre teve totais condições de prestar um bom serviço e hoje, graças a Deus, ele tá sendo coroado a mais a participar agora dessa candidatura e se Deus quiser a gente tem mais quatro anos pra ele continuar esse trabalho maravilhoso e junto com a nossa vice-prefeita. Essa dupla é maravilhosa e eu tenho certeza que a gente sairemos vencedores. E sempre agradecer a você, Voz da Favela, você, Sambadinha, porque vocês levam a informação a esse público maravilhoso e agradecer sempre a nossa cidade de baixo, quando eu tô sempre à disposição. Fica com o buraquinho, daqui a pouco eu volto com mais matéria. O sol nasceu, é hora de trabalhar.